Ah filho Tem que abençoar mesmo viu Tá precisando de benção mesmo É mesmo ele é muito ruim esse carro Não tô brincando é muito bom Muito bom Ó pai Pelo poder e confiança a mim concedido Eu abençoo esse casal maravilhoso Para que os dias deles Sejam mais calmos e tranquilos E que a Neuza consiga guiar E o senhor anortear Amém Não vai funcionar Quando caga pra benção é o contrário Vamos lá de novo Acho que eu perdi aqui o script Da benção viu Vamos ver de novo Senhor aos poderes e confiança Que a mim foram concedidos Abençoe esse casal Para que tenham dias mais tranquilos E que a Neuza consiga guiar Com sabedoria Com o senhor anorteando Amém filho Por que que você não guarda o teu carro E a gente vai de moto Acho que eu vou pegar uma R1 agora Amém o caralho Jesus Me tira daqui Ah peraí 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 Pensam errada Pronto É falou mesmo com Deus Que que o meu pai falou filho Ele falou que não pode ter ninguém olhando Não tem ninguém olhando É tipo assim Ele falou que tem que ter bom senso Mas tipo Não tem ninguém olhando Porque ele já tem ali Você quer tentar filho Mas e aí O que que a gente vai fazer Precisa que você Tipo Leve o meu carro E eu Se der errado Você Dá fuga Entendeu Não vai sair correndo Vamos de moto então filho Mais fácil E o que é Se cresce de Cone Alguns centímetros depois Seguinte ó Tem ninguém olhando não Ó Bota a velar na frente Bota a velar na frente ali E eu vou pegar Tudo bem filho Vai lá Você vai ter que falar Pra eu meter o pé Viu Tá Vai um pouquinho mais pra trás Peraí Calma Peraí Você tá falando de Avalanche Esse carro é de alguém de lá Mete o pé Mete o pé Mete o pé Jesus Mete o pé Mete o pé Maravilha Não conseguiu filho É Probleminha da memo Filho A gente tem que fazer Esse rolê de moto Daí sim filho Eu vou pegar R1 Muito bom carro filho E aí O que você tá fazendo Por que você tá fazendo isso Porque eu preciso Jesus Por conta do que Por conta de Uma coisa que eu não posso te contar Bom De mim você não esconde nada Filho Eu já sei Sou Jesus Mas queria ouvir a tua boca Eu não posso contar Jesus Tá tudo bem filho Se eu te contar eu morro E eu ressuscito você filho Quase Essa moto é muito boa Você tem mais quanto Lockpick Cinco Vai vou tentar agitei de novo Ver se terminou Olhando Calma aí Não pode ter ninguém olhando Pode ir filho Vai filho Vai filho Deixa eu entender O que tá acontecendo aqui Filhos Meu Deus Tá todo mundo querendo me matar Eu já morri por vocês Parem Por favor Eu estou numa missão Filho Eu não tô acreditando Amém A paz de eu Tá tudo bem filho Jesus Aonde você tá filho Me atropelaram Tá bem Tá bem Tô bem Me atropelaram filho Me encontra a nota Alisa Falou Tô indo pra lá Vou precisar da tua ajuda Beleza Beleza filho Jesus Leva pra mim aí Tchau Beleza, filho Saiba que eu só apoiei isso Porque o dono desse carro ele foi unicou antes do casamento Alguns momentos depois Deu certo, filho Deu certo, filho Ah, deu bom, Jesus, deu bom Eu abençoei, né, filho Sim, sim Permitir só porque ele deu uma despertinho, o dono desse carro aí Foi namorar antes do casamento, filho Não pode Sim, sim Aproveitei e enchi o tanque do seu carro, filho Obrigado, Jesus Amém E aí, filho, e as namoradinhas? As namoradinhas estão... Estou solteiro, cara Faz bem, filho Elas atrapalham Sim, sim É, eu entrei no lugar errado, filho Deixa eu dar ré aqui Eu sou muito ruim de P1, filho De carro, de moto De moto eu sou pior Foi uma rezada bem forçada, cadê agora? Foi não, filho Eu senti naturalidade Jesus, muito obrigado pela sua ajuda, viu? Não sei nem como agradecer Reza dois Pai Nosso, filho É o mínimo Ai, nossa, que estás no céu Jesus, agora eu vou indo nessa Tudo bem, filho Espero ter ajudado Você ajudou muito Vai trabalhar amanhã ou vai aparecer amanhã? Vou Amanhã eu trabalho de manhã De noite estou disponível de novo Maravilha, Jesus Amém, filho É, nunca acontece isso Primeira vez, viu?